Eu fui diagnosticada em 2019, porém, diante dos meus relatos, os neurologistas avaliaram que eu comecei com Parkinson já aproximadamente em 2013. Eu fui encaminhada para a equipe do Dr. Marcelo pelo Dr. Francisco Cardoso. Elizabeth é uma paciente de 63 anos, que vinha sendo tratada já há mais de 5 anos por um neurologista renomado. E ele encaminhou essa paciente para o nosso grupo com a intenção de fazermos uma avaliação mais aprofundada da indicação de cirurgia. O que a gente percebeu é que ela tinha realmente sintomas muito refratados, ela podia melhorar tanto da discinesia, que são aqueles movimentos involuntários, a paciente não controlar quando a medicação está muito em ação do organismo, e ela tinha muitas flutuações. Ela apresentava vários momentos em que a medicação, apesar de ter sido tomada da forma adequada, ela tinha perdido o efeito. Então, esses dois sintomas foram os que principalmente indicou a cirurgia para ela. Ela percebeu que perdia a qualidade de vida e a gente viu que com a cirurgia ela podia ter a melhora desses sintomas. Eu vou fazer a cirurgia de DBS, que é a estimulação profunda cerebral. É uma espécie de marca-passo cerebral. O paciente tem eletrobos implantados na profundidade do cérebro em núcleos muito específicos, muito pequenos. Esse eletrobo é conectado por baixo da pele, é um marca-passo que fica implantado no tórax do paciente. E controlando a função desse marca-passo, nós conseguimos influenciar no controle dessas regiões do cérebro. E isso pode trazer alguns benefícios para o paciente em questão do controle dos sintomas motores da doença de Parkinson. O tremor, da velocidade dos movimentos, da rigidez e aquela dureza. E até alguns casos, uma melhora da dissenesia. Já tem mais de 10 anos que a gente pratica essa cirurgia aqui na Santa Casa e no São Lucas. Então, o nosso grupo faz dessa cirurgia uma das suas principais características de vanguarda e de modernidade dentro da neurocirurgia. Então, não é uma novidade para a gente trazer, dentro do São Lucas, saúde de ponta para todos. Eu vi que é um hospital de ponta, tecnologia de ponta. Isso faz toda a diferença na confiança e na segurança que a gente tem no hospital que vai ofertar essa cirurgia. Tchau, tchau.